Juliana Ferraz conta pra gente, funcionários teriam sido coagidos a forjar denúncias contra o Manuel Soares? É isso mesmo, viu Erlan? Gente, Manuel Soares já foi demitido há uma semana, mas não param as polêmicas, viu? Segundo informações aí, algumas funcionárias da Globo teriam sido coagidas a forjar denúncias contra o apresentador. Segundo informações, o cabeleireiro de uma famosa apresentadora que não teve o nome revelado foi o responsável por procurar essas colaboradoras que não concordaram em denunciar o jornalista. Só que aí acaba sempre a corda arrebentando pro lado mais fraco, né? E aí, essas mulheres, se eu não me engano, uma costureira e três camareiras, acabaram sendo demitidas porque não teriam aceito essa solicitação de concordar com uma suposta denúncia, né? Já que o Manuel Soares está sendo aí acusado de assédio e ele mesmo disse que se tivesse sido demitido por causa de assédio, ele não teria sido demitido por justa causa. É, né? Quando ele teria sido, na verdade, demitido por justa causa. Isso, isso. Corrigindo. Ele até mostrou ontem, né? Num vídeo que ele fez nas redes sociais, mostrou que ele rescindiu o contrato dele com a Globo e que não foi justa causa, ou seja, foi comum acordo, né? Sim, comum acordo, exatamente. O Val vai trazer mais informações pra gente sobre isso ou não? É, eu queria ver a opinião do Val sobre essa história e da Amandinha também, porque é uma coisa que dá o que falar. Sim. Não é, Val? É isso mesmo, viu, Erlã? E a gente traz essa discussão em torno do Manuel Soares, desde aqueles climão, torta de climão, né? Que ele vinha protagonizando com a Patrícia Poeta ainda, durante a sua passagem pelo encontro. Encontro com o climão. Encontro com o climão, na verdade. Viremos reformular o nome do programa, quem sabe? E aí o que chama atenção justamente é isso, né? A gente trouxe também essa pauta ontem, dele mostrando realmente ali a carta, dizendo que foi em comum acordo e agora essa revelação, né? De que as funcionárias teriam sido coagidas pra denunciá-lo, né? De que eles estariam realmente ali abusando, no que serve constrangindo, na verdade, constrangendo alguns funcionários, aparecendo de roupão no corredor, enfim. E aí a gente sabe muito bem que existe um jogo de interesses por trás de toda essa história, né? Alguma pessoa querendo ali realmente trazer uma espécie de... uma imagem ruim para a carreira do Manuel. E em contrapartida, enquanto ele estava lá também no encontro, ele tinha ali uma pitadinha, né? Jogava alguns shades ali também com a Patrícia. E há um jogo de interesse, né? De realmente querer descredibilizar a trajetória do Manuel. O que a gente não pode deixar aqui de destacar, que foi sim muito importante dentro do programa. Ele que, em meio a discussões como em pautas sociais, raciais, ele foi de fundamental importância, né? Trouxe colocações muito importantes. Não merecia estar passando por toda essa situação após aí tantos anos na emissora, né? Inclusive, ele já deixou ali uma espécie de deboche, né? Inteligente, dizendo assim que o nosso encontro agora vai ser muito melhor, vai vir aí novidades. E aí tá todo mundo nessa expectativa, né? De pra onde realmente o Manuel vai, o que ele vai fazer, será que vai ser ali no mesmo horário, na mesma proposta do que ele vinha fazendo nos últimos anos. E aí pode-se esperar que daqui pra frente essa história ainda vai render uns capítulos. É verdade. E outra coisa, parece que não ficaram satisfeitos só com ele sendo demitido, né? Querem sujar realmente a história dele, querem sujar a carreira dele, mesmo depois da demissão. Meu Deus, se a Patrícia não sossega. Bem, Amandinha, o que você acha? Eu acho que, né, complementando o que vocês já bem disseram, né? Eu acredito que tenha sido uma covardia você querer manchar toda a imagem, toda a carreira de um profissional, né? E não forjar denúncias de cabeleireira, de camarera. Gente, o que é isso? O cara já não tá fora, né? E ontem mesmo a gente também colocou um vídeo aqui de um possível deboche de Patrícia Poeta, onde ela passeava de roupão pelos bastidores. Muita gente pegou isso como se fosse realmente um deboche pra cima do Manuel Soares, porque até então ele tinha sido denunciado por estar constrangendo algumas pessoas nos bastidores, utilizando somente roupão lá no meio do camarim, dos lugares lá, por meio dos bastidores. E aí, logo depois, ela veio com roupão também, vestindo roupão. Será muita coincidência ou será um deboche? Fica aí o questionamento, mas até então o Manuel Soares está fazendo o correto a se fazer, que é indo atrás da justiça, tentando resolver isso da melhor forma possível. Mas eu acredito que seja, sim, uma grande covardia tentar forjar denúncias para poder manchar a carreira de Manuel Soares. Uma tristeza, realmente, sem precedentes. A gente segue acompanhando aqui o caso, tá? No programa é da tarde. Bem, participa com a gente.